Bom dia, presidente, deputados, deputadas, galeria, imprensa. Senhor presidente, na verdade, eu vim aqui só repudiar as palavras do deputado e ex-secretário e delegado federal Raimundo Coutrinho. Dizer que achei extremamente feliz as declarações dele. Se ele tem opinião pessoal contra quem quer que seja do governo, isso faz parte e nós devemos respeitar. Agora, ele falar da família Sarney, que não tem medo da família Sarney, eu venho aqui sem procuração, mas defender uma vez, que nós já ouvimos falar muita coisa dessa família, mas nunca ouvimos falar da família Sarney de ameaça, ou que mandou matar alguém, ou que mandou bater em alguém, ou que tentou reprimir alguém. Então, venha a esta tribuna, repudie essas palavras, e também de não achar o deputado Coutrinho mais oposição do que o deputado Marcelo Tavares, do que o deputado Rubem Júnior, do que o deputado Otelino Neto, e não vejo nenhum deles usar esse palavreado chulo, esse palavreado torpe, que ele trata aqui os colegas, instituições, nós já, inclusive, conseguimos aprovar aqui uma moção ao Ministério Público, e, se não me engano, o próprio deputado Coutrinho vive maritalmente com uma membra, um membro do Ministério Público, e tenho certeza que ela também não comunga com a ideia do deputado Coutrinho. O deputado Coutrinho, que até ontem, fazia parte desse governo, deputado Afonso Manuel, e nunca se preocupou com a oposição. O deputado Coutrinho, até ontem, era membro do primeiro escalão desse governo, que ele diz que é desgoverno, que ele chama a governadora de despreparada. Mas, se ela é despreparada hoje, nos oito anos, ou doze anos, que ele fez parte do primeiro escalão da governadora, ele nunca falou isso. E nunca sentou com a governadora, deputado Otelino, para chegar para ela e pedir, ô governadora, pague a emenda da oposição, governadora, pague a emenda de Rubem Júnior, nunca se preocupou. Aí, agora, que é a oposição, vem aqui dizer que quer que pague as emendas da oposição. Eu acho justo, acho legítimo, e sou a favor da emenda impositiva. Eu acho que a oposição deveria, sim, ter direito às emendas, uma vez que a emenda não é do deputado. A emenda vai chegar ao município, vai ter uma obra, vai ter um serviço prestado. Então, sou favorável, sim, que a oposição tenha direito à emenda, mas não acho justo o deputado Raimundo Coutrinho vir aqui e ainda falar do presidente desta casa, o deputado Arnaldo Melo, que sempre se mostrou solidário ao deputado Coutrinho. Todas as vezes que o deputado Coutrinho esteve nesta tribuna falando de fatos que ocorreram, de perseguição, enfim, que eu não sei se é verídico ou não, mas o deputado presidente desta casa sempre se mostrou solidário ao deputado Raimundo Coutrinho. Então, eu venho repudiar e dizer que o deputado Raimundo Coutrinho foi, e muito, privilegiado pelo governo do Estado. E ele sabe muito bem disso, enquanto passou por aquela secretaria. E desafio aqui, ele que vai vir falar agora à tribuna, eu aposto o meu carro numa bicicleta, se assim ele quiser, se ele repetir a votação que teve nas últimas eleições. Muito obrigado, senhor presidente.